Asset! Mãe e Fagi! Alas, eu vi! Eu quero te dar as minhas! Estar sim o cor! Alas, eu vi! Fala! Desce! Víde! Ah! Papa! Fala! Desce! Ro! Carte! Farte! Gol! Gol! Ais! Gó! 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 3. O que é isso? O que é você?